A TIM anunciou na coletiva de imprensa aqui na FutureCon 2015 que está aumentando mais ou menos um bilhão de reais em investimentos por ano. Eu queria começar a entrevista dando, você dando um panorama de investimentos de 2015 a 2017, o que já foi feito e o que ainda tem para ser feito. Ok. O nosso principal objetivo na coletiva era fazer uma prestação de conta frente ao anúncio que a gente fez ainda em 2014, que nós estaríamos elevando os investimentos no Brasil para o triênio de 2015 a 2017. Só para dar uma referência, no triênio anterior que finalizou em 2014, nós investimos 11 bilhões. De 2015 a 2017, a TIM está investindo 14 bilhões. Isso significa um investimento de 1 bilhão a mais por ano. E basicamente esse investimento tem sido dedicado para nós expandirmos a nossa rede de dados, tanto 3G como 4G. Olimpíadas 2016 estão aí no Rio de Janeiro. Eu queria entender o que a TIM está fazendo para preparar a cidade para o aumento do volume de tráfego de dados e voz que a cidade deve receber a partir de agosto. As Olimpíadas de 2016 eu acho que vão ser um evento muito importante para as redes móveis. Porque a gente vai ter uma concentração muito grande em uma única cidade, na cidade do Rio de Janeiro, e ao mesmo tempo vão ser muitos eventos coincidentes. Nós estamos movendo dois planos muito grandes. Primeiro, nós estamos reforçando a nossa rede LTE, e agora com o 1.800, que é uma nova frequência, que nós estamos usando no Brasil. E segundo, aumentando significativamente o número de sites que vão fazer essa cobertura. E para isso nós estamos usando como mecanismo uma inovação que a TIM fez, que é o nosso Biosite. Que é um site que parece um poste de iluminação, portanto ele passa desapercebido pela população, mas na verdade ele se trata de uma nova torre, de uma nova antena de celular. E com isso a gente consegue expandir a nossa presença e a nossa cobertura na cidade do Rio. Esse Biosite, ele atende 3G, 4G e 2G também, ou ele é mais focado no 4G? Não, ele é multitecnologia. Ele atende o 2G, o 3G e o 4G. Você falou de reforming, usar um pouco do espectro que hoje tem, do 1.800, do 2G, para colocar no 4G. Qual é a situação atual disso? Quanto já foi desenvolvido? 2016, como que vai ser o aumento disso? Esse, na verdade, é o grande anúncio que a gente fez na coletiva. Primeiro que a gente está assumindo a liderança e cobertura no Brasil. Nós estamos ativando agora 265 cidades com LTE, e chegaremos no final do ano a 400 cidades LTE. Isso significa cobrir mais de 58% da população urbana do Brasil, que representa aproximadamente 100 milhões de pessoas. É um fato extremamente interessante do ponto de vista de um novo ciclo que está se iniciando, não só na história da TIM, mas também na história das comunicações móveis no Brasil. Basicamente, parte desse crescimento é feito com uma frequência que a gente chama de refarming, que é aproveitar a frequência de 1.800, que era uma frequência dedicada à tecnologia 2G, e reaproveitá-la na tecnologia 4G. E como vocês fazem isso? Vocês estão usando equipamentos da Huawei? Como ele funciona? Existe alguma piora, vamos dizer assim, para os usuários de 2G? Ou vocês fazem isso à medida que os usuários de 2G migram para 3G ou 4G? O objetivo é justamente fazer isso de uma forma transparente ao usuário 2G. Ou seja, o que nós temos observado é que tem uma migração natural no mercado de usuários da rede 2G para a rede 3G. E depois da rede 3G para a rede 4G. Então, a rede 2G passa a ser menos utilizada. Como ela é menos utilizada, o espectro começa a ficar disponível. O que nós fazemos é, então, preparar todos os equipamentos e a própria rede para que aquele equipamento possa suportar a rede 4G na frequência exatamente que era utilizada no 2G. E, de novo, isso é feito de uma forma muito transparente ao usuário, evitando que haja qualquer degradação de qualidade. Mas uma coisa que eu queria destacar é que, quando a gente observa qual é a vantagem do LTE 1800, a gente fala de reaproveitar o espectro, reaproveitar o equipamento, o que permite que a gente consiga implantar mais rápido. Mas, além disso, o LTE 1800 tem uma cobertura duas vezes maior do que a do LTE 2600. Então, com esse anúncio de que nós vamos chegar a 400 cidades, a gente mostra não só o potencial da velocidade, mas também o potencial da cobertura no LTE 1800, que está vindo agora com a TIM. Em termos de terminais, o Brasil já vende o terminal LTE 1800? Ou isso visa principalmente aos estrangeiros que vão visitar o país nas Olimpíadas? Não, o 1800 é uma frequência que a gente chama de core band. Ou seja, a grande maioria dos terminais suporta 1800. Algo próximo a 90% dos terminais 4G, que suportam 1800. Porque ela é a mais utilizada lá fora. Tem mais de 150 redes que usam essa tecnologia, e é tecnologia nessa frequência, mais adotada no mundo. Última pergunta, é quando você libera o espectro no 1800, você consegue também aumentar a velocidade. Eu gostaria que você me explicasse como funciona isso dentro do carrier aggregation. O carrier aggregation, na verdade, é uma oportunidade de você combinar diferentes frequências, para que dessa forma você consiga ter mais capacidade. Nós estamos demonstrando aqui na Feature Con, um modelo em que a gente consegue conviver três frequências distintas. 700, 1800 e o 2.600. Com essas três frequências, a gente consegue chegar a velocidade de até 250 megabits por segundo. E nós estamos fazendo um teste com a Qualcomm e com a Ericsson, e demonstrando isso em uma rede live, em uma rede viva. O que de fato é uma realidade instantânea para o Brasil? Como a TIN está lançando o LTE 1800, nós temos a oportunidade de fazer o carrier aggregation entre o 1800 e o 2.600. Com isso, nós vamos poder combinar as duas frequências, e entregar para o cliente uma capacidade maior. Com isso, nós vamos poder combinar as duas frequências, e entregar para o Brasil.